Na vinda secreta de Cristo, Jesus se compara a um ladrão na noite. Ninguém sabe quando ele vem. Na vinda pública de Cristo, ele virá com o suar da trombeta. Todo mundo vai saber quando ele vai vir. Na vinda secreta de Cristo, ele é comparado à estrela da manhã, que poucos enxergam. Na vinda pública de Cristo, ele é comparado com o sol da justiça. Na vinda secreta de Cristo, nós, os vencedores que fomos arrebatados, somos comparados com as primícias. Na vinda pública de Cristo, os cristãos que ficarem, serão comparados com a grande colheita. As primícias só são uma minoria. A colheita é a grande maioria. Na vinda secreta de Cristo, fala claramente que Jesus virá encoberto pela nuvem. E na vinda pública de Cristo, a Bíblia fala que ele virá de pé sobre a nuvem e todo o olho o verá. Daí o que vai acontecer nas nuvens? Essa reunião que fala em 2ª tradução de Inocentes 2, 1. E a nossa reunião com ele é a reunião nas nuvens. Onde vai ocorrer o julgamento de Cristo, diante do tribunal de Cristo. E ali o Senhor vai separar os vencedores dos derrotados. Claro, quem foi arrebatado antes era vencedor já, automaticamente. E vários que serão arrebatados depois também serão vencedores. Mas uma boa parte será derrotado. E esses derrotados daí serão lançados nas trevas exteriores. Onde há choro e ranger de dentes por mil anos. E os vencedores então descerão com Cristo das nuvens para a terra. Para a batalha de Armagedon. Naquele momento os judeus estarão encurralados. E dois terços dos judeus já terão sido mortos. Naquele momento eles vão invocar o nome do Senhor. Hoje eles negam o Messias. Naquele dia eles vão reconhecer que aquele que veio. Aquele que eles traspassaram. Era o Messias. Eles vão dizer bendito que vem o nome do Senhor. Daí Jesus vai salvá-los milagrosamente. E Jesus vai matar o anticristo com seus exércitos. E daí vai ser estabelecido aqui na terra o reino milenar. Durante o qual nós vamos reinar junto com Cristo durante mil anos. Isso aqui é um resumão. Um resumão. Eu falo isso. Para quê? Por causa do versículo que vem a seguir. E para que você já tome a decisão. Em qual dos dois arrebatamentos você quer participar? A Bíblia fala claramente que quem ficar, o mundo será inabitável naqueles anos. Você vai dizer, puxa, mas eu estou na América do Sul, o deserto. É, mas não se esqueçam, vai ser um deserto. E a influência do anticristo vai estar aqui também, apesar de ele não estar aqui fisicamente para matar os cristãos e os judeus. Mas é que também a marca da besta também vai ser algo que vai ser efetivado. Quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender. Bom, vamos continuar a leitura. Versículo 2. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Ou seja, não vos demovais da vossa mente com facilidade. Usando um termo popular, jovens, que ninguém faça a sua cabeça de uma maneira fácil. Você tem de ter a base e o fundamento da palavra. O pós-modernismo visa atirar da sociedade moderna a referência da palavra de Deus. Eles estão totalmente contra a cultura judaico-cristã. Tudo que está relacionado à Bíblia, eles querem tirar. Por quê? Porque Satanás sabe que a única referência que existe dos valores humanos, dos valores espirituais, dos valores morais, estão na Bíblia. Por isso que nós rogamos a vocês, leiam a Bíblia. Menos celular, mais Bíblia. Essa é a única salvação que vocês têm. Sem a Bíblia não temos referência. Sem a Bíblia, um jovem peca, comete fornicação e não tem a sensação que pecou. Um jovem rouba um celular aqui na conferência e não tem a sensação que pecou. Se acha muito esperto. Essa falta de consciência do pecado é preocupante. Mostra que as suas mentes foram anestesiadas. É que nem a pele, anestesiada. É a lepra. Quando eu era pequeno, eu tinha pavor da lepra. Porque eu participava de uma banda marcial e, frequentemente, nós saímos para fazer excursões, para tocar em cidades do interior. E, naquele tempo, havia ainda lepra em várias cidades. E sempre, invariavelmente, a banda parava na Praça Central, onde se celebravam a cerimônia na cidade. E, ali, havia o discurso e, depois, a banda marcial tocava. E, sempre, na Praça Central, havia o posto de saúde. E, como a gente tinha que esperar, eu sempre entrava no posto de saúde para ler os cartazes ali. E, ali, falava da lepra. A maneira para detectar se tem lepra é ver se você tem manchas na pele, especialmente nas costas. Manchas grandes. E, a maneira para tratar e para detectar é pegar uma agulha enorme e espetar nessas manchas. Se você sentir dor, não é lepra. Se você espetar a agulha e não sentir dor nenhuma, é lepra. Sua pele já ficou anestesiada, já perdeu toda a sensibilidade. Então, quando eu vi a mancha na minha pele, eu peguei uma agulha e espetava imediatamente. Ah, graças a Deus, está doendo. Quando nós perdemos a sensibilidade, nós pecamos. Satanás vem com uma espadona e promete. Nós não sentimos mais nada. Não temos sensação de pecado. Não temos problema na consciência. Isso é o que o inimigo quer. Tira toda a referência da palavra. Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês. O que quero dizer com referência? Vocês estão com frio aqui na estância ou não? Esse dia está frio ou não? Especialmente os irmãos do Nordeste. Os irmãos do Norte e do Noreste estão passando muito frio. Certo? Então, eu vou dizer para vocês. Eu quero que vocês reajam com sons, tá? Com sons. Falaram que amanhã vai fazer 10 abaixo de zero. Ó, tá vendo? E na semana que vem falaram que vai fazer 45 graus. Por que que vocês reagem? Porque vocês têm a referência. Vocês sabem o que é 10 abaixo de zero. Vocês já sentem na pele. Porque você sabe, zero graus é referência. E você sabe o que é 45 graus. Você tem uma referência. Então, você reage. Porque tem referência. Agora, eu vou tirar a referência de vocês. Eu morei 10 anos nos Estados Unidos. Eu estou familiarizadíssimo com a escala Fahrenheit. Você não sabe o que é a escala Fahrenheit. Então, eu vou dizer para vocês. Amanhã vai fazer 40 graus aqui. Tá vendo? Ninguém reage. Por quê? Você não tem referência nenhuma. 40 graus Fahrenheit. Sabe quantos graus são? São 5 graus. Amanhã vai fazer 20 graus Fahrenheit. Oh, que gostoso. Não, 20 graus Fahrenheit. É 10 abaixo de zero. A fórmula é. Temperatura Celsius sobre 100 é igual. Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 180. Decoraram? Essa é a fórmula. Então, tem que ter referência. O que Satanás quer fazer é tirar a referência da Bíblia. Irmãos, agarrem-se a Palavra de Deus. Leiam os livros da editora. Esse livro que saiu agora. Cada jovem deve ter um exemplar. É um desafio que eu lanço para vocês. Cada jovem tem que ter um exemplar. Quem já comprou o alemão de amão? Tá. Não saiam na compreensa e compram. Ou compram na sua localidade depois. As 40 lições essenciais para o viver cristão. É a sua referência. Vamos continuar. Não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis. Quer por espírito. Quer por palavra. Quer por epístola. Como se procedesse de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não. O dia do Senhor não chegou ainda não. Os textos alunicentes achavam que o dia do Senhor tinha chegado. Porque eles estavam sendo mortos. Perseguidos. Muitos tinham morrido. Sendo martirizados. Eles achavam que Jesus ia voltar. Paulo falando. Não, não, não. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá. Sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia quer dizer desvio. Sair do centro. Hoje, mais do que nunca. Há um desvio muito forte. Dos princípios bíblicos. A homossexualidade é aprovada. No mundo inteiro. Pela celebridade. Todo mundo aplaude. A homossexualidade. Nós não condenamos as pessoas que têm essa dificuldade. Nós não condenamos. Mas precisamos falar a verdade. A homossexualidade. O homossexualismo. É pecado de acordo com a Bíblia. Nós temos palavras claras. É abominação diante de Deus. Deus não criou o homem desta maneira. A relação entre o homem. Os seres humanos. É homem com mulher. Mulher com homem. E não mulher com mulher. Homem com homem. Por causa da degeneração humana. Por causa da degradação genética. Por causa do pecado. Hoje existem essas situações. Mas existe a libertação. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6. Tais fostes alguns de vós. Que quer dizer que há libertação. A apostasia está muito forte. Os valores morais. Os valores humanos. Todos estão se desviando. Não só isso. Sem que primeiro venha a apostasia. Não só isso. E também seja revelado. O homem da iniquidade. O filho da perdição. Para o tempo do fim chegar. Para o dia do Senhor chegar. Tem que aparecer o anticristo. E ele é chamado aqui. O homem da iniquidade. O filho da perdição. E o que ele faz? Ele se opõe. E se levanta contra tudo que se chama Deus. O objeto de culto. De adoração. A ponto de acentuar-se no santuário de Deus. Isso é o que eu já falei. Por isso que eu pintei aquele pano de fundo. Para vocês poderem se localizar aqui. É quando ele entrar no santo dos santos. Colocar a sua imagem. A imagem da besta. Ele sentar-se no santuário de Deus. Ostentando-se. Como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco. Que eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis o que o detém. Ah irmãos. Tem algo que está detendo o anticristo. Só que Paulo fala para os tessalonicenses. Que eles sabiam o que estava detendo o anticristo. Mas para nós ele não falou. E agora sabeis o que o detém. Para que ele seja revelado somente a ocasião oportuna. A ocasião própria. Com efeito. O mistério da iniquidade já opera. Essa é a frase de alarme. Que eu quero soar para os irmãos. Para vocês queridos jovens. O mistério da iniquidade já opera. E opera forte. Vocês precisam se unir. Senão esse mistério da iniquidade vai varrer todos vocês. Vocês precisam se unir. Exercitar o seu espírito. Não deixar o amor do Senhor morrer. Mas queimar no Senhor.